Jornalistas do mundo inteiro já estão no Rio na expectativa para os primeiros Jogos Olímpicos em um país sul-americano. Quanto à organização do evento, os estrangeiros têm algumas críticas. Ontem fomos ao estádio Maracanã. Quando chegamos lá, havia quase 10 voluntários. Mas só três falavam inglês e apenas um sabia o que estava fazendo. Assim, quase ninguém pôde nos ajudar. Há também reclamação com os congestionamentos. Embora o investimento em mobilidade urbana tenha sido grande. Eu espero que eles possam estar prontos, mas até agora não acho que eles vão conseguir. E o engarrafamento? Do hotel até aqui leva quase uma hora por dia. Há muitos carros. É uma pena. Mas há quem veja os aspectos positivos. Eles ainda têm alguns dias até os Jogos começarem, então eu não vejo problema algum. O Rio vai receber 10.500 atletas e meio milhão de turistas para os Jogos, que começam na próxima sexta-feira. E a de também o dia de hoje. O Rio vai receber o mês de de louder. Obrigado.